Espaço Viva, o lugar onde a sua saúde física e mental é tratada em primeiro lugar. Com profissionais qualificados e uma variedade de serviços, garantimos momentos de relaxamento, alívio das tensões do dia a dia e cuidado com o corpo na prevenção e tratamento de doenças musculoesqueléticas. Aqui você encontra pilates, fisioterapia, massagens relaxantes, tratamentos estéticos, corporais e faciais e muito mais. Venha fazer a sua avaliação e comece o seu ano com mais qualidade de vida. Rua Filomena Nunes, 1188 Loja C. WhatsApp 21-96703-0202. Espaço Viva, saúde e bem-estar.